Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Meu nome é Elva Desperbato, sou escritora e poetisa e aqui neste canal tem poesia, arte e natureza. E você curte um desses temas ou os três, eu convido você a ir até a página inicial, escolher um ou mais vídeos, assistir até o final. E se você apreciar, deixe o seu joinha, comente, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e não esquece também de inscrever-se no canal. Para receber as notificações é muito fácil, é só clicar no sininho do cantinho direito da tela, mas para isso precisa se inscrever primeiro. Hoje farei a leitura de uma prova. Você sabe o que é uma prova? Se sim ou se não, escute até o final e discuta. A explicação está no início do vídeo. Pause ele e você verá. Coração encantado, ó cupido levado, não é que deu certo? Coração encantado, sorriso, feliz, aberto. E você curtiu? Esquece um joinha, comenta, compartilhe e se inscreve no canal. Um grande abraço, com muito carinho. E você curtiu? Obrigado.